Eu vou pagar pra ver se é bruta na cama, como é no curral Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver se é bruta na cama, como é no curral Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Com um sorriso no rosto, um jeitão debochado O uísque na mão e as amigas do lado Essa mulher desanda Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama comendo curral Se é indelicada, como dizital Se é quente pra frente falar umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama comendo curral Se é indelicada, como dizital Se é quente pra frente falar umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é putar na cama, como é no corral Se é indelicada, como diz então Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Quando chega já causa problema Quando passa as outras, sai de cena E começa bem alto, zunzum, dezabeia Com sorriso no rosto, um jeitão debochado O uísque na mão, que as amigas do lado Essa mulher desanda Eu vou pagar pra ver Se é putar na cama, como é no corral Se é indelicada, como diz então Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é putar na cama, como é no corral Se é indelicada, como diz então Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Com sorriso no rosto, um jeitão debochado 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 Se é putar na cama, como é no corral Se é indelicada, como diz então Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é putar na cama, como é no corral Se é indelicada, como diz então Se é quente pra frente, fala umas besteiras Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Quando chega já causa problema Quando passa as outras, sai de cena E começa bem alto, um zum zum dessa beia Com sorriso no rosto, um jeitão debochado 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 Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, comendo um burrão Se é indelicada, com modisitão Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Com sorriso no rosto, um jeitão debochado O uísque na mão e as amigas do lado Essa mulher de santa Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, comendo um burrão Se é indelicada, com modisitão Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, comendo um burrão Se é indelicada, com modisitão Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, comendo um burrão Se é indelicada, com modisitão Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Quando chega já causa problema Quando passa as outras saem de cena E começa bem alto, zunzum dez a meia Com sorriso no rosto, um jeitão debochado O uísque na mão e as amigas do lado Essa mulher de santa Essa mulher de santa Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, comendo um burrão Se é indelicada, com modisitão Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, comendo um burrão Se é indelicada, com modisitão Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Com sorriso no rosto, um jeitão debochado 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 Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, comendo um burrão Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, comendo pulau Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Quando chega, já causa problema Quando passa, as outras saem de cena E começa bem alto, zunzum dessa beia Com sorriso no rosto, um jeitão debochado O uísque na mão e as amigas do lado Essa mulher desanda Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, comendo pulau Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, comendo pulau Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Com sorriso no rosto, um jeitão debochado Se é bruta na cama, comendo pulau Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Se é quente pra frente, fala umas besteiras Se é bruta na cama, comendo pulau Se é indelicada, como diz e tal Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Quando chega, já causa problema Quando passa, as outras saem de cena E começa bem alto, um zum zum dessa meia Com sorriso no rosto, um jeitão debochado Com sorriso no rosto, um jeitão debochado Com sorriso no rosto, um jeitão debochado Com o uísque na mão, comendo pulau Com o uísque na mão, com as amigas do lado Essa mulher de santa Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, comendo pulau Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, comendo pulau Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Com sorriso no rosto, um jeitão debochado Com sorriso no rosto, um jeitão debochado Com o uísque na mão, com as amigas do lado Com sorriso no rosto, um jeitão debochado Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, comendo pulau Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Quando chega já causa problema Quando passa as outras, sai de cena Com sorriso no rosto, um jeitão debochado Com sorriso no rosto, um jeitão debochado Com o uísque na mão, com as amigas do lado Com essa mulher de samba Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, comendo pulau Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, comendo pulau Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Amém! Com sorriso no rosto, um jeitão debochado Com sorriso no rosto, um jeitão debochado Com o uísque na mão, com as amigas do lado Essa mulher de samba Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, comendo pulau Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, comendo pulau Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, comendo pulau Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Quando chega Quando chega já causa problema Quando passa as outras, sente cena E começa bem alto, zunzo, desapeia Com sorriso no rosto, um jeitão debochado Com o uísque na mão, comendo pulau Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, comendo pulau Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Com sorriso no rosto, um jeitão debochado Com o uísque na mão e as amigas do lado Essa mulher de santa Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, comendo pulau Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, comendo pulau Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, comendo pulau Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Se é bruta na cama, comendo pulau Se é bruta na cama, comendo pulau Se é indelicada, como diz e tal Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Se é bruta na cama, comendo pulau Se é bruta na cama, comendo pulau Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Se é bruta na cama, comendo pulau Com sorriso no rosto, um jeitão debochado Se é bruta na cama, comendo pulau Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Se é bruta na cama, comendo pulau Se é indelicada, como diz e tal Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, comendo pulau Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Quando chega, já causa problema Quando passa, as outras saem de cena E começa bem alto, um zunzum dessa meia Com sorriso no rosto, um jeitão debochado O uísque na mão, com as amigas do lado Essa mulher desanda Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, comendo pulau Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, comendo pulau Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Com sorriso no rosto, um jeitão debochado Com o uísque na mão, comendo pulau Com o uísque na mão, comendo pulau Essa mulher desanda Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, comendo pulau Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, comendo pulau Com o uísque na cama, comendo pulau Eu vou pagar pra ver Com o uísque na cama, comendo pulau Com o uísque na cama, comendo pulau Se é indelicada, comendo pulau Com o uísque na cama, 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 comendo pulau Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é brotar na cama, como é no pulal Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Quando chega já causa problema Quando passa as outras sem de cena E começa bem alto, zunzo nessa beia Com um sorriso no rosto, um jeitão debochado O uísque na mão e as amigas do lado Essa mulher desanda Eu vou pagar pra ver Se é brotar na cama, como é no pulal Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é brotar na cama, como é no pulal Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Com um sorriso no rosto, um jeitão debochado O uísque na mão e as amigas do lado Com um sorriso no rosto, um jeitão debochado Com um sorriso no rosto, um jeitão debochado Com um sorriso no rosto, um jeitão debochado Já causa problema Quando passa as outras, sai de cena E começa bem alto, um zunzum dessa meia Com um sorriso no rosto, um jeitão debochado O uísque na mão e as amigas do lado Essa mulher desanda Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama comendo um porral Se é indelicada como o digital Se é quente pra frente fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama comendo um porral Se é indelicada como o digital Se é quente pra frente fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Com sorriso no rosto um jeitão debochado O uísque na mão e as amigas do lado Essa mulher desanda Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama comendo um porral Se é indelicada como o digital Se é quente pra frente fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama comendo um porral Se é indelicada como o digital Se é quente pra frente fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama comendo um porral Se é indelicada como o digital Se é bruta na cama comendo um porral Se é indelicada como o digital Se é quente pra frente fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Quando chega já causa problema Quando passa as outras saem de cena E começa bem alto Com sorriso no rosto um jeitão debochado O uísque na mão e as amigas do lado Essa mulher desanda Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama comendo um porral Se é indelicada como o digital Se é quente pra frente fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama comendo um porral Se é indelicada como o digital Se é quente pra frente fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Com sorriso no rosto um jeitão debochado O uísque na mão e as amigas do lado Essa mulher desanda Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama comendo um porral Se é indelicada como o digital Se é quente pra frente fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama comendo um porral Se é indelicada como o digital Se é quente pra frente fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama comendo um porral Se é indelicada como o digital Se é quente pra frente fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Quando chega já causa problema Quando passa as outras sem de cena E começa bem alto os uns uns desabeia Com sorriso no rosto um jeitão debochado O uísque na mão e as amigas do lado Se é quente pra gente tem um porral Se é indelicada como o digital Se é quente pra frente fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama comendo um porral Se é indelicada como o digital Delicada como diz então Ser quente pra frente Falar umas besteiras Que eu vou pagar pra ver Com um sorriso no rosto Um jeitão debochado O uísque na mão E as amigas do lado Essa mulher de santa Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama Comer no curral Ser indelicada como diz então Ser quente pra frente Falar umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama Comer no curral Ser indelicada como diz então Ser quente pra frente Falar umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama Comer no curral Ser indelicada como diz então Ser quente pra frente Falar umas besteiras Eu vou pagar pra ver Quando chega já causa problema Quando passa as outras O uísque no rosto O uísque no rosto Comer no curral Se é indelicada como diz então Se é quente pra frente Se é quente pra frente Falar umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama Comer no curral Ser indelicada como diz então Ser quente pra frente Falar umas besteiras Eu vou pagar pra ver Eu vou pagar pra ver Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama Comer no curral Se é indelicada como diz então Ser quente pra frente Falar umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama Comer no curral Ser indelicada como diz então Ser quente pra frente Falar umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama Comer no curral Se é indelicada como diz então Ser quente pra frente Falar umas besteiras Eu vou pagar pra ver Quando chega já causa problema Quando passa as outras Saem de cena E começa bem alto Os uns uns desabeia Com sorriso no rosto Com sorriso no rosto Um jeitão debochado O uísque na mão E as amigas do lado Essa mulher de santa Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama Comer no curral Se é indelicada como diz então Se é quente pra frente Falar umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama Comer no curral Se é indelicada como diz então Se é quente pra frente Falar umas besteiras Eu vou pagar pra ver Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama Se é bruta na cama Comer no curral Se é indelicada como diz então Se é quente pra frente Falar umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama Comer no curral Se é indelicada como diz então Se é quente pra frente Falar umas besteiras Eu vou pagar pra ver Quando chega já causa problema Quando passa as outras Saem de cena E começa bem alto O zum zum dessa aldeia Com sorriso no rosto O jeitão debochado O uísque na mão E as amigas do lado Essa mulher de samba Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama Comer no curral Se é indelicada como diz então Se é quente pra frente Falar umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama Comer no curral Se é indelicada como diz então Se é quente pra frente Falar umas besteiras Eu vou pagar pra ver Com sorriso no rosto Com o jeitão debochado Com o uísque na mão E as amigas do lado Essa mulher de samba Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama Comer no curral Se é indelicada como diz então Se é quente pra frente Falar umas besteiras Se é quente pra frente Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama Comer no curral Se é indelicada como diz então Se é quente pra frente Falar umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama Comer no curral Se é indelicada como diz então Se é quente pra frente Se é quente falar umas besteiras Eu vou pagar pra ver Quando chega já causa problema Quando passa as outras Saem de cena E começa bem alto Os uns uns desabeia Com sorriso no rosto Um jeitão debochado O uísque na mão E as amigas do lado Com essa mulher de Sandra Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama Comer no curral Se é indelicada como diz então Se é quente pra frente Falar umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama Comer no curral Se é indelicada como diz então Se é quente pra frente Se é quente pra frente Falar umas besteiras Se é quente pra ver Se é bruta na cama Comer no curral Comer no curral Se é indelicada como diz então Se é quente pra frente Se é quente fala umas besteira Eu vou pagar pra ver Quando chega já causa problema Quando passa as outras saem de cena E começa bem alto o zunzo dessa beia Com sorriso no rosto, um jeitão debochado O uísque na mão e as amigas do lado Essa mulher de Sandra Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama comendo um porral Se é indelicada como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama comendo um porral Se é indelicada como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Com sorriso no rosto, um jeitão debochado Com o uísque na mão e as amigas do lado Essa mulher de Sandra Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama comendo um porral Se é indelicada como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra frente, fala umas besteiras Se é bruta na cama comendo um porral Se é indelicada como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama comendo um porral Se é indelicada como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Quando chega já causa problema Quando passa as outras, sente cena E começa bem alto, zunzum, desabeia Com sorriso no rosto, um jeitão debochado Com o uísque na mão e as amigas do lado Essa mulher de Sandra Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama comendo um porral Se é indelicada como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama comendo um porral Se é indelicada como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Com sorriso no rosto, um jeitão debochado Com o uísque na mão e as amigas do lado Essa mulher de Sandra Essa mulher de Sandra Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama comendo um porral Se é indelicada como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama comendo um porral Se é indelicada como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama comendo um porral Se é indelicada como diz e tal Se é indelicada como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Quando chega já causa problema Quando passa as outras saem de cena Com sorriso no rosto, um jeitão debochado Com sorriso no rosto, um jeitão debochado Se é indelicada como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama comendo um porral Se é indelicada como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Com sorriso no rosto, um jeitão debochado Com sorriso no rosto, um jeitão debochado Com sorriso no rosto, um jeitão debochado O uísque na mão e as amigas do lado Essa mulher desanda Eu vou pagar pra ver, se é bruta na cama, como é no curral Se é indelicada, como diz e tal, se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver, se é bruta na cama, como é no curral Se é indelicada, como diz e tal, se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, como é no pulmão Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Quando chega já causa problema Quando passa as outras, sai de cena E começa bem alto, zunzum dessa beia Com sorriso no rosto, um jeitão debochado O uísque na mão e as amigas do lado Essa mulher desanda Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, como é no pulmão Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, como é no pulmão Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Com sorriso no rosto, um jeitão debochado 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 Se é bruta na cama, como é no curral Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, como é no curral Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Quando chega já causa problema Quando passa as outras saem de cena E começa bem alto, zunzum dez a meia Com sorriso no rosto, um jeitão debochado O uísque na mão e as amigas do lado Se é bruta na cama, como é no curral Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, como é no curral Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Com sorriso no rosto, um jeitão debochado O uísque na mão e as amigas do lado Com sorriso no rosto, um jeitão debochado Essa mulher diz e tal Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, como é no curral Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, como é no curral Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, como é no curral Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Quando chega já causa problema Quando passa as outras, sai de cena E começa bem alto, zunzum, desabeia Com sorriso no rosto, um jeitão debochado O uísque na mão, com as amigas do lado Essa mulher diz e tal Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, como é no curral Se é indelicada, como diz e tal Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, como é no curral Se é envelhecada, como diz então Se é quente pra frente, fala umas besteiras E eu vou pagar pra ver Com um sorriso no rosto, um jeitão debochado O uísque na mão e as amigas do lado Essa mulher de santa Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, como é no curral Se é indelhecada, como diz então Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, como é no curral Se é indelhecada, como diz então Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, como é no curral Se é indelhecada, como diz então Se é quente pra frente, fala umas besteiras Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Quando chega já causa problema Quando passa as outras saem de cena Com um sorriso no rosto, um jeitão debochado O uísque na mão e as amigas do lado Essa mulher de santa Essa mulher de santa Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, como é no curral Se é indelhecada, como diz então Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, como é no curral Se é indelhecada, como diz então Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Com um sorriso no rosto, um jeitão debochado O uísque na mão e as amigas do lado Essa mulher de santa Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, como é no curral Se é indelhecada, como diz então Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, como é no curral Se é indelhecada, como diz então Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver Se é bruta na cama, como é no curral Se é indelhecada, como diz então Se é quente pra frente, fala umas besteiras Eu vou pagar pra ver